E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, tô abrindo aqui uma conta que eu não jogo há muito tempo, sabe que o GTA aí já completou É isso, nova atualização, deixou o jogo ali mais ou menos, a temática Vamos abrir essa conta aqui galera, vamos ver como é que tá o GTA, deixa eu carregar aqui o jogo, esperar aqui, vou dar um cortezinho pra ver Só vai demorar um pouquinho, vamos ver como é que tá o meu GTA velho Tá, bora lá, bom galera, aloguei aqui, caraca mano, que isso, tô com o Trevor O que que aconteceu? Levanta Trevor, levanta, é o Trevor, é o Trevor Caraca, ele tá velho mano, olha o cabelo Que isso cara, onde eu tô? Levanta, levanta, aí galera, levantou Meu Deus, ele tá cacundo véi O que eu ando? Que? Tá, o Trevor tá velho, onde eu tô mano? Que lugar é esse galera? Caraca, aquela ponte de Los Santos, olha ali véi Mano, eu fiquei sem jogar o GTA, olha o que aconteceu mano Caraca véi, virou o Mad Max É o Trevor mesmo mano, não é possível mano, deixa eu olhar Caraca, o Trevor tá velho véi Ele já era velho né mano, vamos ver que ele já era velho Só que agora ele ficou mais velho ainda mano, tá com quantos anos? 80 Olha aí véi Aonde que eu tô mano? Não é possível Tem uns carros aqui ó Virou o Mad Max cara, olha o carro Olha o carro Caraca, o Lume se bem aqui velho Que isso O jogo Que isso cara É o fim do mundo Olha isso É o Maze Bank ali, não é possível mano Não é possível que isso aqui seja GTA, é Mad Max Deve ser Mad Max mano Olha a ponte toda destruída cara Galera Galera, o que que aconteceu mano? É um posto de gasolina onde eu tô Sabe que esses carros estão abastecidos? Mano, não fica sem jogar o GTA há muito tempo Essa conta aqui Eu não jogava nela há muito tempo cara Olha os carros todos ferrujados mano Vou pegar isso aqui Será que tá funcionando? Vamos ver Tá cara Caraca Maluco Olha o que o GTA Se tornou velho E o bicho atida Que isso aqui A gente tá no Mad Max mano Olha o mapa ali embaixo Ali ó Caraca Que estranho E tem uma fumaça ali Vamos lá Vamos ver o que aconteceu aqui Caraca velho Olha isso É um ferro velho Quantos anos se passou aqui dentro do jogo velho? Não dá nem pra saber O jogo chegou no fim do mundo mano O jogo chegou no fim do mundo O fim do mundo É Acabou o mundo aqui pro jogo Olha isso velho Um ferro velho Tem ninguém aqui? Será? Caraca Que louco velho Ficou muito louco isso aqui velho GTA virou o Mad Max mano É o mapa do GTA velho É o mapa do GTA Tá vendo ali embaixo ali ó Tô andando na rua aqui ó Ali ó Caraca Que louco mano Não sei se vocês sabem Mas eu sou mega fã do filme Mad Max galera Muito fã do filme Mad Max Esse último agora Ficou muito muito da hora Meu Deus do céu Olha o que Los Santos virou Ai caramba Capotei O que é isso aqui? É uma fábrica ali Será que é a de gasolina? Vamos lá Vamos ver o que tem ali Véi Isso é GTA mano É GTA Tá parecendo mais Mad Max Parece uma usina de gasolina Eu não tenho nenhuma Eu só Eita Eu só vi a única referência da cidade O que é aquela fumaça ali? É essa rampa Mas parece que é o Maze Bank ali ó Que isso? Uma coisa explodida aqui Olha a ponte cara Vocês jogaram o Mad Max Do Playstation 4? PC também né Eu joguei no PC e no Playstation 4 Mano Essa aqui é aquela ponte Não é? Olha ela aí ó Caraca mano Que louco Isso aqui ficou muito louco Mano Alguns prédios aqui ó Deve ter Deve ter acontecido Que isso? Que que é isso aqui? Deve ter acontecido Uma tempestade de De areia Facilidade de virar O que ela virou mano Da hora mano Galera Galera não fica Muitos anos Sem jogar o GTA Não fica mano Olha como é que ficou O meu jogo O que que é isso aqui? Mais umas pedras Umas montanhas de areia aqui ó Tá vendo? Olha a ponte de Los Santos Mano Caraca Olha que louco Isso aqui véi Toda quebrada mano Vamos ver ali no Ali eu já fui né É tipo uma pista Isso aqui é o que? É um barco É um navio Navio enterrado na areia aqui Mais uma ponte ali Ó outro navio aqui Olha ali um mês bem Que é É o centro da cidade aqui cara As pedras Mais uma ponte aqui Sobterrânea A gente tá em Los Santos Totalmente Devastada cara Totalmente Destruída Ó agora tá abrindo A borboleta ali Caraca Isso aqui é Los Santos Cara Não tô nem acreditando Aqui galera ó Olha o Maze Bank mano Olha o Maze Bank Aqui ó Os prédios da cidade ó Maze Bank ali ó Caraca Que louco mano Ficou muito da hora Isso aqui véi Tem um caminhão aqui ó Mano isso aqui ficou muito top véi Virou uma cidade pós apocalíptica tá ligado Olha os prédios aqui ó Virou uma cidade Ultra velhaço mano Quanto tempo passou véi Não sei Não sei quanto tempo passou Não sei quanto tempo isso aqui passou véi Só sei que isso aqui virou um Mad Max O jogo virou Mad Max mano Olha o Maze Bank aqui ó Aquele prédio em construção Que nunca constrói Bom galera o que vocês acharam de Los Santos Depois de muitos anos Depois de muitos anos se passando Virou uma cidade pós apocalíptica Bom vou deixar bem claro que isso aqui galera Só foi possível devido a esse novo DLC né Teve aquela arena que foi com carros É Temáticos aí do filme Mad Max Muito muito parecido com o Mad Max E a galera da comunidade de mods Conseguiu Fazer com que Los Santos ficasse Totalmente destruída Totalmente na época O Mad Max tá ligado Então eu queria que vocês Deixassem o like aí Porque Nós vamos trazer mais vídeos assim mano Olha como é que Los Santos ficou mano Olha como é que Los Santos ficou Praticamente Como se eu tivesse nunca mais jogado E o tempo passou E olha isso mano Olha lá o Maze Bank O centro da cidade Tem algumas áreas aqui Meio que futuristas Olha isso Ficou muito top mano Ficou muito top Como eu disse eu sou me amarro No Mad Max Olha os aviões aqui ó Abandonados aqui ó É mano Los Santos Dá pra ir pra cá? Olha dá pra ir pra cá ó Bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu curti demais mano Eu curti demais Aqui alguns prédios destruídos E é isso aí Se você quiser ver Mais vídeos em Los Santos assim Que isso Olha Nossa Eu ia fechar o vídeo E não ia mostrar isso Viningwood Viningwood véi Olha aqui ó A placa de Viningwood Caraca Que top É um Olha isso Cara É muito Mad Olha tem pessoas Vivas aqui Eu vou te fazer nada Que eu tô velho Meu Deus Eu não tô acreditando Isso aqui ficou muito louco Cara Ficou muito louco Isso ficou muito louco Mano Caraca Que top Eu ia finalizar o vídeo Eu não tinha visto Essa área aqui ó É uma ponte parece Bom É isso aí Eu acho que Finalizar pra cá Eu vou trazer mais vídeos Com esse mapa De Los Santos Totalmente destruída E o Trevor Tá aí ó Velhaço Velhaço Caraca Mano Olha lá Olha Tem muito Tem muito grande Mano É muito grande Galera Seguinte Eu vou trazer mais vídeos Disso aqui Beleza Eu achei muito louco Muito louco Eu me amarro Nesse tipo de mapa Assim pós-apocalíptico Ó Tem mais áreas Pra explorar Isso aqui é Los Santos Cara Isso é Los Santos Olha como é que a cidade ficou Ficou totalmente destruída Provavelmente a galera Vai criar uns scripts aí Pra gente criar É Talvez uma série Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no botão E compartilha Se inscreve no canal Beleza Até a próxima Fui